Espero que isto faça algum tipo de ASMR, era meio que esse o objetivo de começar o episódio é beber água e também para uma leve recordação, leve porém importante, de vos recordar de beber água nesta segunda-feira ou outro dia qualquer da semana, seja qual for a hora que vocês tenham tropeçado neste episódio do Tô Cagado, mas bebam água. Era assim que íamos começar o episódio? Não era, mas é um bocado visto a beleza do Tô Cagado, portanto, ser muito bem-vindo, muito bem-vinda a mais um episódio do Tô Cagado. Eu estava aqui sentado ainda agora, pá, antes de começar só a passar os temas que tenho para falar convosco aqui pela cabeça e estava assim, Caraças, qual é que é o episódio? E fiquei a tentar lembrar-me de qual é que era o episódio sem recorrer à cábula, sem recorrer a ir ver, sem ir ver qual é que é o número do episódio. E realmente, já perdi a conta. E, para mim, para mim isso é boé fixe, é boé fixe, já nem sequer saber ao certo qual é o número do episódio, porque para já já não sei ao certo em quantas semanas é que isto já vai. E é fixe, parece que já estou muito, está muito rotinado, já. Estou muito, pá, vir aqui ao, vir aqui, pá, normalmente venho aqui ao domingo, para isto sair segunda-feira, vir aqui ao domingo gravar isto, ter esta conversa, pá, não sei se se pode chamar conversa, apesar de ser só eu aqui a falar, mas eu sei que vocês interagem muito, portanto, ter aqui esta interação nossa faz tanto sentido para mim como, deixem lá ver, mais coisas que eu faço assim uma vez por semana, como, não sei, aí é, não tenho hábitos semanais para além do teu cagado? Será que, só me estou a lembrar de tipo de cenas do género ginásio? Faço mais do que uma vez por semana. Lavar os dentes? Pá, Deus queira que eu faça mais do que uma vez por semana. Pá, não sei, o que é que eu faço uma vez por semana? Será que, será que eu estou cagado exclusivamente a única coisa que eu faço uma vez por semana? Estar aqui convosco? Porra, isso também tem uma certa beleza, desculpem lá, não sei se para vocês tem este impacto, mas para mim tem. Vocês, isto, não é, esta, sei lá, ligar as luzes, montar os micro... Isto para mim faz parte da minha rotina semanal. E não há mais nada que eu consiga comparar. Tipo, uma vez por mês, o que é que eu faço uma vez por mês? Ah, paga as contas de casa. E mais, não tenho, não tenho, tipo... Pá, uma vez por mês gosto de pintar. Uma vez por mês gosto de esgapá-lo. Eu acho que eu nunca vou dizer isto. Uma vez por mês, uma vez por semana, gosto... Gosto de ver o sol nascer de propósito... Isto também não é muito, não é muito fácil de se fazer com a minha rotina, não é? Que eu acordo cedo para um cacete. Mas, porra, eu acho que fogo... E pá, é, 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 é fixe perceber a importância disto. E acho que nunca tinha parado para pensar a não ser neste exato momento. Bem, não queria passar os primeiros 4 minutos do Tô Cagado numa introspectiva do quão importante é estar aqui a fazer o Tô Cagado. Mas, aconteceu. Aconteceu e estou feliz por ter acontecido. Porque mostra o quão orgânico é o Tô Cagado. E vocês que cá estão há mais do que umas quantas semanas, poucas semanas, mais do que duas, três semanas, sabem. E, pronto, cá está. Mais uma prova que isto é orgânico. Não é de todo muito pensado. Eu acho que todos os temas que eu trago aqui para conversar convosco, para vos expor também, não levam muitos minutos de pensamento. Talvez devessem alguns. Trouxe um aqui que, se calhar, sinto que pode... Pá, eu acho que não, porque o Tô Cagado tem pouca gente a ver. Pouca gente relativamente ao YouTube, ao que é o YouTube. Portanto, acho que não é tão grave assim se eu fizer algum comentário um bocado mais fora de órbita. Mas há aqui um tema que eu trouxe, que eu sinto que devia ter dedicado mais do que cinco minutos a pensar sobre que pontos falar sobre este tema. Mas vamos ver como corre. Vamos ver como corre. Sejam muito bem-vindos. Cá estamos. Mais uma semaninha. Tô cagado. Estamos aí há não sei quantas semanas, como eu estava a dizer. Pá, tô bem. Tô bem esta semana. Esta semana tô bem porque é fim de semana. Percebes? Porque a última semana foi semana de voltar de férias. E semana de voltar de férias é sempre... Pá, é muito cansativa. Primeiro, há trabalho... Pá, há trabalho que tem que ser recuperado. Não sei como é que é os vossos trabalhos, mas no meu, especificamente, há trabalho que os meus colegas não conseguem fazer ou não o fizeram porque não era urgente e eu só ia estar uma semana de férias. E, portanto, quando eu chego tenho trabalho diário para fazer e trabalho para recuperar, no fundo, da semana passada. Portanto, é muito mais cansativo. É uma semana em que tô novamente, não é? A habituar-me ou a reabituar... Reabituar-me é uma... Vamos fingir que é. Tô a reabituar-me a dormir a horas e a acordar cedo. Não é? Porque eu quando vou trabalhar acordo, sensivelmente, às 5h30, 6h da manhã. E, a tanto de férias, não vou acordar a essa hora, claramente. Portanto, há esse cansaço extra de... Pá, não tô tão cansado agora às 11h da noite, meia-noite. Mas vou-me esforçar para dormir e depois de manhã... De manhã custa bué porque já fiquei uma semana a acordar um bocadinho mais tarde. E é fudido. E uma cena que me aconteceu, por acaso, olha, é fixe. Eu nem tinha pensado em falar sobre isso aqui. Mas é fixe comentar convosco. Porque eu não sei se isto vos acontece. Mas comigo acontece e eu... Pá, era fixe saber que... Pá, não... Isto não é nenhuma condição singular. No fundo é isso. Preciso de saber que isto não é nenhuma condição singular. Psicológica. Que é... Fiquei uma semana de férias, não é? Como eu já disse. E... De domingo para segunda-feira... Manos, de domingo para segunda-feira estava... Pá, até estava cansado. Até estava cansado nessa noite. Até me deitei relativamente cedo. Relativamente porque... Eu nunca durmo... Pá, é muito difícil dormir mais de seis horas e meia por noite. Muito, muito difícil. É muito difícil dormir. Manos, imagina, eu acordo... Quando vou transportes para Lisboa... Por acaso, este mês não estou aí de transportes. Porque... Pá, ativo de férias e... Para as semanas que são, para os dias que tenho que ir, se calhar até... Pá, whatever. Isso é mais... Se calhar não vos interessa. Mas estou aí de carro. Portanto, quando vou de carro consigo acordar tipo seis e pouco. Quando vou de transportes, acordo cinco e meia. E não me consigo deitar normalmente antes das... Mano, antes da uma já é crazy. Tipo... Tenho que estar muito cansado para dormir antes da meia-noite. E é muito, muito difícil dormir antes da meia-noite. Portanto, é só fazer as contas depois. Mas esse domingo, o último domingo de férias, por acaso, acho que fui antes da meia-noite. Foi um desses casos. Fui antes da meia-noite. Estava mesmo naquela... Pá, mesmo à puto. Mesmo à puto. Estava a querer cansar-me. Estava a querer cansar-me. Não fiz cesta. Nada. Estava mesmo cansadinho para ir dormir a horas e acordar descansadinho para voltar para o trabalho. E o que é que acontece? O Moisés acorda para fazer xixi de madrugada e não fecha mais a puta do olho. E eu não sei se isto me acontece só a mim. Não sei se há algum tipo de ansiedade, de nervosismo de voltar, de não perder a hora. Ou só de uma tristeza profunda de deixar de estar de férias e voltar à vida rotineira e cinzenta de acordar, trabalhar, voltar para casa. Dormir, acordar, trabalhar, voltar para casa. E pá, não sei. Não sei. Porque eu sinto que quando eu estou de férias, eu estou a viver a vida que era suposto eu viver. Não sei se isto vos passa pela cabeça. Na escola, duvido que vos passe pela cabeça. Se são estudantes, mesmo que universitários, duvido que isto vos passe pela cabeça. Mas quando já trabalho há uns aninhos, eu pelo menos estive esta introspectiva desta vez. Eu estava em casa, estava em casa nas minhas férias. Ou ia dar uma voltinha, whatever. Acordava às horas que eu queria, dormia a hora que eu queria. Tinha dinheiro, não é? Tinha dinheiro porque, pá, não é para eu estar de férias que o dinheiro, né? A gente tem dinheiro. Só que se eu fizesse sempre a minha rotina de estar de férias, não ia ter dinheiro. Não é? Portanto, aquela semana, duas semanas, três semanas, whatever, o que vocês tirarem de férias, o que eu tiro de férias, é uma amostra da vida perfeita que eu queria. E isso não é assustador como o caralho. Se pararem bem para pensar, não é bem assustador. Imagina, tens dinheiro no bolso, tens o teu dinheirinho na carteira. Chega para viver, no meu caso, tirei férias, já tinha pago as minhas continhas, estava mesmo à vontade, sobra aquele dinheirinho só para o lazer, para as merdas do meu, whatever. Mas, tenho o meu dinheirinho, posso mandar vir comida, posso ir passear, posso fazer seja o que for, né? Neste caso, até fui a Nisse, para quem viu o podcast da semana passada, para quem chegou aqui de paraquedas, pá, vão lá dar uma espreitadela, porque a gente falou muito sobre o que foi a nossa viagem a Nisse, eu e a minha namorada. Mas é verdade, depois, estamos muito numa de, acorda às horas que me apetece, tipo, se me apetecer de treinar de manhã, até faço um esforço, se acorda um bocadinho mais cedo e voa para ter o resto do dia, tipo, fazes mesmo as cenas que tu queres, não é? Fazes mesmo o que tu queres, vais dormir às horas que tu queres, durante o dia, não tens aquela responsabilidade de trabalhar, não é? Não tens aquela responsabilidade de ir, tem que mandar este e-mail, tem que fazer isto, tem que fazer aquilo, tem que... Seja o que for, só acordas, comes o que tu queres, fazes o que tu queres. E é bom, é assustador pensar que, para já, para quem trabalha, tens 22 dias do ano em que podes viver como queres. É mesmo assustador, meu, isto é mesmo assustador. Claro que depois há aquelas nuances de, ah, se fizeres realmente o que tu gostas, nunca vais ter que trabalhar para o resto da tua vida, porque parece sempre que estás... Ah pá, foda-se, mas isso, para mim é fudido, pá. O que é que eu gosto de fazer, no fundo? Sabes, eu estou... Mano, eu vou fazer 28 anos, e se me perguntares assim, Moisés, qual é a profissão que tu adoravas ter? Pá, reformar de conta? Reformar de conta? Estar a receber um dinheirinho e não fazer um caralho depois? Conta? Com 28 anos é um bocado cedo para pensar nisso, não é? Não tenho, não tenho, não tenho assim uma profissão de sonho, portanto também não pude. Mas isto é um problema, já, que já vem dar boé. Eu não pude ter, sei lá, 15, 14, 16 anos, já nem me lembro. Aquela idade em que tu decides para que curso é que vais no secundário, se vais ou não fazer faculdade. Eu não tive essa... Essa ambição. Porque primeiro eu nunca fui esquisito, nunca fui um gajo esquisito. Nunca fui um gajo de... Ai não, se for para limpar casas de banho, não, não vou trabalhar nisso. Ai não, ai credo, se for... Se for para servir às... Estás maluco? Servir às medas? Não. Nunca fui assim, mano, eu sempre fui. Sempre fui atrás de uma cena que me pagasse minimamente fixe, que dei para as minhas cenas, e depois de uma cena que me dei tempo. Porque eu lembro-me, pá, o meu primeiro trabalho foi... Foi Pisaat. O meu primeiro trabalho foi servir às mesas na Pisaat. Dava-me ali o dinheirinho para o que eu precisava, no fundo, né? Estava a acabar matemática no... Pronto, estava a repetir matemática. Já sabia que não ia para a faculdade, portanto... Estava ali a receber... Pá, estava ali a receber o quê? 300 euritos? 400 euritos? Não, acho que era mais de 300 e tal. Fazia poucas horas. Já. E aquilo para mim chegava. Só que depois houve uma altura em que eu pensei... Isto aqui, mata-me os fins de semana todos. Pá, quero estar com os meus amigos. Pronto, os que estudam. E que só têm, pronto, o fim de semana livre. Quero estar com a minha família. Quero estar com o meu irmão. Lembram-me que isto foi um argumento que pesou bastante. Foi uma conversa... Foi o argumento que eu usei... Para ter esta conversa com os meus pais. Foi o pouco tempo que eu passava com o meu irmão. Porque os turnos eram à tarde, né? Eu estudava de manhã. Os turnos eram à tarde, de noite. Depois apanhava muitos fins de semana, muitos feriados. E pronto, já. Isto só para dizer que eu priorizo num trabalho o pagamento e o tempo útil. Tempo útil. Tempo útil que me dá, já. Priorizo isso ao trabalho em si. À satisfação que o trabalho em si me dá. Porque não tenho, nem nunca tive, uma ambição profissional. Bem. Primeiros 15 minutos foi de psicólogo. Já. Como é que estão, mãos? Como é que estão, manas? Está tudo fixe? Ok. Pá, obrigado por me ouvir estes 15 minutos. Sensivelamente 15 minutos, já. Estava a precisar. Tive esta... Tinha esta. Tinha esta aqui. Aqui, ó. Isto não é o meu coração. Isto era esta que estava aqui presa e agora saiu. E agora está desentupida outra vez. Como é que vocês estão? Está tudo bem convosco? O que é que fizeram esta semana? Esta semana de eleições. O que é que fizeram? Votaram em quem? São daquelas pessoas que o voto é secreto? São daquelas pessoas que... Que não se importam? Porque votam num partido... Que vocês estão... Verdadeiramente confiantes que vai mudar a merda de que está no Estado? E dizem no mesmo. E eu votei no partido X porque... Assim é que é e foda-se a vossa opinião. Eu é que sei. Eu é que sei que este... Como é que vocês são nesse aspecto? São daqueles que dizem que votaram numas e votaram noutras porque têm vergonha? Eu não vou. Eu sou dos que prefere não dizer em que partido votei. Não foi Chega. Spoiler. Aliás, não foi nenhuma extrema. Não votei em nenhuma extrema. Não me sinto à vontade em votar em nenhuma extrema. Porquê? Primeiro porque... Primeiro porque... No fundo não percebo muito política. E sinto que... Pelo menos a informação que eu absorvo... Sinto que... Tudo o que é extremo... Pode haver pontos... Atenção. Pode haver pontos... Mesmo que sejam um bocadinho. Pode haver pontinhos positivos. Em alguns extremismos. Contudo, acho que na balança... Os prejuízos são muito mais fortes. Seja em que extremo for. Portanto, eu ando ali um bocado pelo meio. Andei sempre um bocadinho pelo meio. Às vezes um bocadinho meio-direita. Às vezes um bocadinho meio-esquerda. Estou sempre ali um bocadinho pelo meio. É mais ou menos por aí que eu estou. Porque eu também não sou aquele gajo aficionado de partido. Aquela malta, por exemplo. Eu sou do Benfica e nasci do Benfica e vou morrer do Benfica. E depois há a malta que diz. Eu sou PS, nasci PS e vou morrer... Eu não sou assim. Ou seja, sempre que há eleições eu vou absorvendo um bocadinho... De tudo, não é? Tento. Tento. Isto é importante. Tento. A perceber-me de coisas que... Um bocadinho mais profundas do que só aquilo que está nas machetes. E muitas vezes nas redes sociais. Tento. E depois faço a minha decisão. Acho que não é benéfico para ninguém. Acho que até nem interessa a ninguém em que partida é que eu votei aqui. Sou aberto com isso. Sou aberto com isso. Dentro do meu círculo. Eu digo em quem votei. Sem problema para os meus amigos, para a minha família. Mas aqui acho que não vale a pena. Portanto, sou desses. Sou desses. Agora, uma cena que eu percebi... E que eu tinha este aqui para falar convosco... Foi que... O Chega... Ganhou muitos votos. E isto é uma coisa que me entristece um bocadinho. Da mesma maneira que, se calhar... Se o bloco de esquerda... Tivesse feito uma ascensão dessas... Me entristeceria... Me entristeceria... Oh, entriste... Bebe lá um bocadinho de água para ver se isso te passa. Tomem lá mais um bocadinho da ASMR. Convosco. Moisés Filipe. Não, mas... Sempre que uma extrema... Ganha força... É estranho, pá. E eu sinto que nós jovens... Estamos muito mais inclinados para a esquerda. Porque acho que a esquerda acaba por... Ser um bocadinho mais liberal. Posso estar a dizer merda. Mas acho que a esquerda acaba por ser um bocadinho mais liberal. E a direta acaba por ser um bocadinho mais conservacionista. E aí, caralho. Se eu disse bem esta palavra... Foda-se. Eu não faço ideia se disse bem esta palavra. Mas já acho que é isso. E nós como jovens... E estamos a... Abrotar de uma geração... Que era muito conservadora, não é? Uma geração... A minha mãe... Eu tive que pedir autorização à minha mãe para fazer tatuagens. Com 18 anos. À malta da minha idade. E até se calhar mais novos. Que tiveram receio de dizer que eram gays aos pais. Ou que eram trans. Percebes? Nós vimos de um sítio conservador. Que de uma forma ou outra... Esses traços conservadores nos reprimiram de alguma coisa. Claro que eu não estou a comparar. Foda-se. Não estou a comparar. Ah, minha mãe não me deixa fazer tatuagens com... O meu pai expulsou-me de casa porque eu afinal sou gay. Tenção, não estou a dizer nada disso. Mas vimos de um passado conservador porque foi assim que os nossos pais, sei lá, foram ensinados ou tiveram que ser. Portanto, acho que a nossa geração é muito mais liberal. Pronto. E acho que esse liberalismo traduz-se um bocado na esquerda. Contudo, isto é para vos fazer pensar também, um partido 100%, um governo 100% comunista, acho que há vários exemplos de países em que isso não resultou. Assim como partidos em que a extrema-direita também chegou ao poder. Pronto. Só para vos fazer pensar nesta. E isto vem na sequência do quê? Eu percebi que muita gente próxima a mim votou Chega. E votou Chega meio que sem saber porquê. Em conversas, eu percebi que esse voto no Chega veio em forma de protesto. Não é em forma... Vem porque a narrativa do Ventura foi inteligente no sentido de... Fizeram merda, a esquerda fez merda, nós, a direita, vamos resolver. E já agora, os problemas do país são A, B ou C. E, ou seja, deixem lá ver se eu consigo explicar bem, porque eu também não percebo muito bem disto. Mas, no fundo, a malta que ficou descontente com este último governo de esquerda, viu no André Ventura uma solução. Contudo, a maior parte dos cidadãos, e se calhar é por isso mesmo que a política torna-se complicada, torna-se pequijosa, a maior parte dos cidadãos não para e não dispõe do seu tempo para realmente ler ou ouvir tudo dos outros partidos. Estás a perceber? Eu não sei se estou a me explicar bem, eu espero que esteja a ser claro. Ou seja, estou descontente com o governo A, estou descontente com o governo que tivemos estes últimos 4 anos. Depois há aqui o governo B, que me está a dizer que eles foram uma merda também. E depois, apesar de não estar a dar nenhumas soluções palpáveis, está-me a dizer quais são os problemas do meu país e do governo que teve. Então eu vou atender a concordar com estes gajos. Só que, eu não tenho, sei lá, não sei se é interesse, e eu figurativamente, eu o cidadão comum, o cidadão normal, eu não tenho interesse, não tenho tempo no meu dia para, hum, deixa-me lá ver, eles estão a dizer isto, deixa-me aprofundar mais para ver se concordo 100% com estes humanos, e já agora, deixa-me ouvir os outros todos, só por descarto de consciência, a ver se não há mais ninguém que eu concordo, um bocadinho mais, ou que faça mais sentido para mim. Percebes? E então, como houve todo o mediatismo à volta do Chega, por todas as razões e mais algumas, maioritariamente mais, maioritariamente mais, as pessoas acabavam por ter aqui fresco na cabeça delas, e eu espero que isto esteja a fazer sentido para vocês, porque isto na minha cabeça faz bué sentido. Aqui na cabeça delas, a única coisa presente que elas têm é PS fez merda, o Chega também está descontento com... Então há aqui uma proximidade, percebes? Pronto, e muita gente fez esse voto no Chega, não por mérito do Chega, portanto, pá, Ventura e os seus Minions, pá, encolham um bocadinho os tomates, porque não foi mérito vosso. Não foi mérito para além, porque o vosso mérito está no vosso discurso, e apenas no vosso discurso. Não foi mérito vosso terem tido tantos votos. Foi desmérito do outro. Percebes? E o quão bom é para o vosso próprio ego se pararem para pensar que vocês não cresceram por mérito por serem por serem bons mas porque são ah, porque porque os outros são piores. Pá, já, pronto. Era mais ou menos esta reflexão que eu tinha. Era mais ou menos esta reflexão que eu tinha para vocês. Outra coisa que me incomodou bastante nestas argumentações todas de partidos e seja o que for foi a cera dos subsídios do Chega, pá e eu preciso de soltar isto porque aliás, foi o NERB que me deu esta visão até e estávamos a falar sobre isto acho eu fora de câmaras e eu fiquei com esta visão e acho que é um pensamento muito bonito muito bom e vou partilhar convosco caso vocês não tenham pensado nisto da mesma maneira que eu não tinha pensado nisto antes de ter esta conversa com o NERB que foi eu não me importo de descontar não é porque os subsídios são vêm do que nós contribuintes descontamos eu não me importo de descontar para para que certas não me importo de descontar para que certas certos grupos sociais sejam meio malandros e acabem por conseguir contornar a lei e usufruir desses subsídios desde que o meu desconto esteja a ir também para famílias e pessoas carenciadas que realmente precisam daquele valorzinho extra no final do mês percebes? ou seja é muito bonito dizer foda-se vou falar da maneira que me lembro se estiver errado pá por favor corrijam-me mas ouço muito falar ai os gigantes recebem estes subsídios ai aqueles manos ali os estrangeiros recebem não sei o que e eu só penso manos que atira a primeira pedra quem nunca pá quem nunca tentou contornar a lei para receber algum tipo de benefício a mais não é? quem nunca teve quem nunca conheceu ninguém que tinha usado a morada da avó dos tios na escola para poder usar para poder andar na escola que queria não é? porque a escola da morada dele dos pais ou seja do que for ia levá-lo para outra escola e os pais queriam que ele fosse para outra quem nunca ai é mano isto está tão fresco na minha memória quem nunca quem nunca eu conheço casos de malta que moram juntos têm um filho juntos mas têm moradas separadas para poderem beneficiar mais como pais solteiros percebes? e é assim claro estas pessoas estas malandrizes vão sempre existir eu sei que tem que haver um controle certo? e acho que o Ventura diz isso tem que ser controlado a maneira dos subsídios tem que ser fiscalizado e etc eu concordo contudo eu também sinto que é um bocado difícil haver um ou vários organismos que consigam acertar em 100% dos casos tipo assim pronto esta aqui sim é uma mãe solteira vamos dar-lhe então efetivamente o subsídio aquela ali não pá aquela ali é estranho não lhe vamos dar percebes? acho que é um bocado difícil e um bocado irreal pensar num organismo que consiga acertar em 100% dos casos portanto eu não me importo e o sumário disto é isso eu não me importo de que parte do meu dinheiro esteja a ir para a malta que não precisa e estar só estar só a ser mais inteligente que o que está escrito na lei desde que uma parte também esteja a ir para quem realmente precisa pronto era este o meu pensamento espero que isto vos faça pensar também se houver aí alguém inclinado para chegas pá espero que vocês pensem bem espero que vos tenha feito pensar pelo menos um bocadinho acho que nas próximas eleições o Chega não vai ter nem perto do número de deputados que teve nestas eleições porquê? porque acho que a malta se vai cansar de ouvir as merdas deles percebes? acho que cenas como o aborto no fundo o Chega não defende o aborto nem caso a menina tenha sido violada percebes? a mim são cenas que me fazem boa confusão portanto eu acho que as pessoas no fundo vão se fartar de ouvir as merdas deles porque agora agora está fresco e agora às vezes para alguns até pode-se saber bem ouvir merdas que os outros deputados não dizem mas acho que acho acho que as pessoas vão pensar vocês estão a ir um bocado longe demais não estão? e isso vai passar um bocado e vamos encerrar esta conversa meu Deus quase meia hora a falar desta merda estava aqui dentro o meu coração está aqui cada vez mais desentupido olha já bate assim outra cena que eu vos queria contar eu devia ter dito eu sou um péssimo youtuber eu devia ter contado esta merda logo de início para vos prender porque eu tenho uma puta de uma fofoca para vocês portanto vamos lá tenho uma puta de uma fofoca eu para já nem sabia se ia contar isto aqui ou não mas eu acho que sim acho que é uma situação engraçada e vou partilhá-la convosco portanto ASMR outra vez manos manos putz que fofoca manos portanto eu cheguei a casa na sexta não interessa cheguei a casa um dia e a minha namorada diz-me assim amor opá promete-me que não contas a ninguém promete-me que não fazes nada não acho que foi isto promete-me que não fazes nada e que ai como é que foi opá seja o que for não vos quero estar aqui a amassar também eu chego a casa e ela diz-me assim amor promete-me que que não fazes nada que isto fica aqui connosco mas tenho uma coisa para te mostrar ao que ela vai à galeria e mostra-me uma gravação de tela em que um rapaz que foi da escola dela foi-lhe mandar mensagem basicamente pá o gajo foi boa explícito e eu não vou não vou dizer pá não vou ser exatamente não vou transcrever não vou não vou dizer exatamente o que ele disse mas ele chegou lá e disse algo do género Jessica desculpa posso te fazer uma pergunta e ela diz diz né diz ela pronto conhecia-o de vista não é daquilo já lá tudo bem e depois o gajo manda-lhe uma foto e foi aí que ela começou a gravar porque ela ficou com medo que fosse sei lá uma foto de uma picha não solicitada não é e ela põe logo a gravar põe logo a gravar a telazinha do telefone enquanto está a falar com o rapaz e nessa foto que é daquelas fotos que você dá para ver uma vez no insta está lá dito eu sei que nunca te vou poder foder foi uma cena assim sei que nunca te vou poder foder mas deixa-me pelo menos ver o Moisés arrebentar-te tenho uma panca em ti há mais de sete anos quando eu estou a ver aquilo quando ela me está a mostrar aquilo eu já estou estou a tremer estou tipo foda-se este gajo meu Deus que puta de falta de respeito o gajo sabe que ela tem namorado e está enfim mas depois ela continua a conversar com ele para tentar perceber o que é que se está a passar ela primeiro diz ah eu sei que isso provavelmente é uma uma foi uma aposta não sei o que pá tenta chutar para canto para não também para não ficar ali sei lá para se perceber que que não há ali maldade pensava ela e o gajo diz não 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 tenho mesmo uma panca em ti há boé curti a boé sei que agora é difícil estás a namorar com o Moisés e vocês parecem boé da Felizes pá mas tenho esta panca tenho um amigo que até curte dessas cenas e ela diz não nós não somos assim fica tranquilo nós não somos assim eu não sou assim há o que ele diz ah e estavas a tirar print porque acho que mesmo que tu gravas a tela se for essas essas fotinhas tipo que desaparecem aparece lá uma notificação para quem mandou a dizer que foi tirado um print portanto o gajo mandou depois assim estás a tirar print porque é vais mostrar ao Moisés e acho que ela depois não respondeu mais e o ponto que eu quero fazer aqui é primeiro claro que ela vai mostrar ao Moisés não é e ele ficou com o cu tão apertado que bloqueou-a bloqueou-a ou apagou-o isso mas o mais certo é se calhar tê-la bloqueado e bloqueou-me a mim se calhar ficou com medo depois que aparecesse o nome dele whatever não sei mas ela pronto tem a gravação da tela em que tem lá o nome do mano e tudo portanto se for para dar um expose eu não quero dar expose porque pá mano por mais que eu acho que tenha sido um bocado de falta de respeito estás a vir falar com a minha namorada a achar que eu não tenho uma relação saudável que temos não é isso viu-se quando aquela influencer achava que eu a queria comer também e tipo mano a minha namorada sabe que eu estou a falar contigo calma sabe que eu estou a seguir-te calma nós temos uma relação saudável eu sei que isso é raro eu sei que isso é raro mas nós temos uma relação saudável portanto não sei se o mano porque ela depois não lhe respondeu mais eu não sei se ele quando fez essa pergunta é que tiraste print para mostrar ao Moisés ficou com pá sei lá com algum receio e bloqueou-nos talvez para não aparecer o nome dele e pronto acho que em suma que fica aqui dito que a gente tem uma relação saudável não vale a pena tentarem ir nas costas de um para falar para terreno estás a ver porque eu sinto muito que o discurso do mano foi tipo foi muito tipo deixa lá ver se ela realmente não é capaz de fazer alguma coisa pelas costas estás a ver e tipo depois mandou essa de ao menos deixa-me ver o Moisés arrebentar-te enfim dois pontos que eu quero acrescentar a esta história só para finalizar hoje quero um episódio curto ficamos só por aqui mas vou só finalizar com estes dois pontos sobre esta história um primeiro eu sei mano eu sei claro que eu sei se alguma vez vierem falar comigo dessa forma a minha namorada vai saber e se forem falar outra vez dessa forma com ela eu vou saber temos uma relação muito boa e que eu espero que continue assim somos muito transparentes um com o outro e acho que tem que ser assim não há stress percebes não há não temos aquela cena tipo tu não podes falar com mais nenhum menino e eu não posso falar com mais nenhuma menina não é essa cena há uma transparência e há uma confiança tipo eu sei que estás a falar com algum colega de trabalho estás a falar com algum amigo teu algum antigo colega da faculdade não sei por algum motivo tens as tuas razões eu confio em ti está-se bem e vice-versa e ela confia em mim sabe que se eu falar com alguma rapariga há alguma razão que não deixa-me lamberta a crica percebes portanto ponto número um não vale a pena esse tipo de jogos com nenhum de nós os dois estamos muito bem estamos a morar juntos estamos a planear uma vida e pronto ponto número dois quero agradecer no fundo o gajo assumiu que eu não sou um cona de sabão não é não por ele ter bloqueado mas por ele ter dito deixa-me ver o Moisés a rebentar-te portanto estou de peito cheio estou de peito cheio tipo rebenta eu rebento eu rebento alguém portanto mano obrigado pela consideração obrigado pela por supores que eu sou um gajo mesmo estamos aí caralho ponto número três no fundo eu acho que o único erro do gajo foi ter falado com ela e não comigo porque se ele vem falar comigo sobre isso eu já estava a negociar para esses mas tu queres um vídeo por quanto 200 paus 200 paus eu mando-te um vídeo 150 paus vídeo 2 minutos e não vejo ninguém a finalizar é assim comigo é assim já estava eu a negociar enfim esse foi o erro do mano foi não ter falado comigo que eu fazia a guita fácil para a semana estava indo nisso outra vez à pala do mano e pronto é isso vamos ficar por aqui esta semana vamos ficar por aqui porquê porque eu sinto que tenho estado a fazer episódios muito grandes estamos a chegar aos 40 estou ali a ver ali de cantinho de surra estou ali a ver estamos a chegar aos 40 minutos de episódio e temos estado sempre com episódios acima de 50 minutos uma hora portanto vamos ficar por aqui como é rotina deixem um comentariozinho para eu dormir bem esta semana deixem sugestões de temas caso as tenham caso gostassem de me ouvir falar sobre alguma coisa em especifico contem-me como foi a vossa semana eu realmente me importo se vocês chegarem aqui e disserem é pá porra na segunda-feira teve um dia de merda e não sei o que ou mandem-me uma DM no Insta aí é Moisés foda-se já que perguntaste em vídeo vou-te dizer aqui pá desculpa lá terça-feira mano a minha mãe pôs-me para fora não sei o que ai descobri que a minha namorada estava-me a trair estás a ver fala comigo mano estou aqui estou aqui eu quero um bué e pá tenho-me esforçado para isso tenho-me trabalhado para isso aliás acho que temos todos aqui nós todos do teu cagado temos-nos esforçado muito para ter aqui uma relação mais próxima a roçar uma amizade possível pá somos um público relativamente pequeno comparando com o YouTube atenção foda-se estamos 300 há umas semanas atrás eu estava tipo ia manos somos quase 200 agora somos 300 fácil portanto estamos aqui a criar uma boa relação já que não estou a falar para milhões para centenas de milhares de pessoas quero ter uma boa relação convosco portanto podem falar com o amigo à vontade à vontade se eu tiver tempinho vou lá e digo ai puta descobriste que ela estava a ter como fala comigo mano não sei o que mano estamos aqui estamos aí de coração estamos aí portanto deixem um comentário com o que vocês quiserem metam um gostezinho se puderem partilhem isto com algum dos vossos amigos algum dos vossos amigos tipo eia puta foda-se estou um bocado cansado dos podes que andam a ouvir tens alguma sugestão estou cagado eia puta às vezes tenho boiado a tempo no trabalho já não me apetece ouvir música não sei o que estou cagado ah não sei tenho estou cagado ouve estou cagado caralho é assim que vocês têm que chegar ao pé dos vossos amigos é com confiança ou otário ouve estou cagado caralho é assim que vocês têm que entrar mas é isso comentem metam um gosto partilhem só para para ajudar porque eventualmente se isto crescer eu consigo pá consigo reinvestir mais aqui neste meu hobby que é o estou cagado neste meu encontro semanal convosco e eu não sei em que episódio é que vamos mas quero mesmo quero mesmo chegar um dia e tipo tipo pá aqui o pá aqui tem o podcast ele vai episódio tipo 100 e tal eu quero mesmo chegar a um nível em tipo bem vindos ao episódio 147 mano estás a ver então para que isto dure muito mais tempo mais estou-me a esquecer de alguma coisa acho que não acho que não me esqueço de nada é isso pronto sinto mesmo que estou-me a esquecer de alguma cena enfim se eu disse alguma merda neste episódio ou se eu disse alguma coisa errada mano acontece o melhor que podes fazer é corrigir-me com a educação mas corrigir-me não sei se disse alguma coisa muito fora de órbita não sei mas dei uma opinião sincera espero que vocês já tenham acatado dessa forma só uma opinião sincera somos dois amigos aqui a conversar portanto não quero que passe mais do que isso não quero que o estou cagado se torne uma coisa o que o gajo está a dizer é mesmo está mesmo a aconselhar está mesmo a influenciar os jovens não mano estamos a ter uma conversa sincera só isso vocês estão aí basicamente a ouvir-me e a deixar-me fazer-vos companhia e é isso não vamos fazer as cenas maiores do que aquilo que elas são não vamos complicá-las muito mais percebes e é isso malta 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 ah eu tenho uma veiana malhoa malta malta ah meu deus então agora agora é que decides acordar no final do podcast meus meninos minhas meninas muito obrigado por terem estado desse lado por me terem deixado de fazer-vos companhia mais uma semana a gente vê-se para a semana noutro episódio do estou cagado o meu nome é Moisés Filipe e acho que tu foi afinado não sei se foi se calhar não foi